A rubrica Flash Novidades, mais uma edição, estamos presentes. Desde já sintam-se todos muito cumprimentados pela Rádio RTM, o espaço e o ex-mediato. A rubrica Flash Novidades, marcamos uma vez mais a presença na produção. No entanto, hoje o convidado é Vaikeno Tukene. Ele que na verdade vai dizer-nos quais as novidades que estão aí a caminho. Em termos de música, daqui a pouco vão manter o contacto com o Vaikeno. Pois bem, Vaikeno, já entre nós, bem-vindo à rubrica Flash Novidades, espaço ex-mediato, a Rádio e a RTM. Aqui falam o mesmo Vaikeno Tukene, e eu lhe agradecer e cumprimentar também para vocês pelo belo trabalho que estão a fazer. Pois bem, Vaikeno, muito obrigado por esta presença aqui na rubrica Flash Novidades, espaço o ex-mediato. Quais as novidades para o nosso público, Vaikeno? Em termos de novidades para os fãs e para o público em geral, de momento o Vaikeno está a trabalhar para o próximo ano, bem-vindo dizer, porque este ano está praticamente nulo. Temos novidades para o próximo ano, que é 2021. Muito bem, sabemos nós que o ano de 2020 está mesmo um tanto quanto comprometido. Muita gente tem estado a perguntar onde é que o Vaikeno tem estado. Já há algum tempo que o pessoal não houve novidades do Vaikeno, alguma justificação para o público em relativamente à ausência de Vaikeno? A ausência fui gravando o álbum. O álbum está já feito, ainda este ano não temos como poder lançar. No próximo ano, lançar o mesmo álbum, mas teremos algumas músicas promocionais no final do ano, deste ano mesmo, está em curso. E vamos lançar algumas músicas promocionais para o público não ficar a pensar que o Vaikeno, que nunca tem mais nada ou não terá mais nada. Exatamente, falou da gravação do novo álbum, já nos pode aqui adiantar quantas faixas o álbum terá, o título e tudo mais? Terá 12 faixas, com participações de Socorro, do Moatredalim. Muito bem, é interessante esta abordagem com o Vaikeno Tsuken aqui na rubrica Flash Novidades, Rádio RTM, espaço, UIS, DIATO. A RTM sabe que o Vaikeno tem uma música que está aí na forja. Brevemente sairá, quer comentar um pouco sobre esta música? Esta música está no pacote da promo, que chama-se Amor. É uma música nova, que estamos a trabalhar e já a pensar em fazer o vídeo. Muito bem, e quando é que será disponibilizada a música para o mercado? Brevemente, acho que daqui a uma semana ou duas semanas já será disponibilizada para o mercado. Vamos mandar já as três músicas aí de promoção, brevemente. Já agora, o Vaikeno quer dar um cheirinho desta música nova? Sim, acho que gostaria tanto que colocasse para também dar um cheirinho para aqueles que estão mesmo atenciosos e ouvir a voz do Vaikeno Tsuken que acabam de mão na mama. Na verdade, nós vamos colocar a música, mas antes queríamos ouvir também do Vaikeno, assim, a música natural, sem beats e enfim. Acredito que o teto é problema, não é, Vaikeno? É mesmo, é mesmo problema. E já agora, é uma música interessante. Como é que surgiu a iniciativa de compor esta música? A iniciativa de compor esta música é mesmo, é os problemas que nós vivemos de dia a cada dia. O sofrimento é que me fez com que eu compor esta letra. Exatamente, tal como o Vaikeno pediu esta música em novinha. Vai ser daqui a pouco, atenção. É para ficar atento. É de Vaikeno. Intitula-se Amor. Vaikeno que está aqui entre nós na rubrica Velares Novidades. Daqui a pouco, vamos retomar esta conversa com o Vaikeno. Só um cheirinho da música do Vaikeno. E parou. A música é novinha e não podemos tocá-la. Ainda não saiu. Fique na curiosidade e na vontade. Vai ouvir na íntegra, quando disponibilizar. Vaikeno, já para terminar a nossa abordagem. Últimas considerações. Ok, para terminar, a princípio, agradecer a Deus e pelo convite que me foi formulado na Rádio RTM. Um cumprimento para o Nelson Paulo e para a ti também. E aos meus fãs. Que daqui a pouco, nós vamos disponibilizar as mesmas músicas. Muito bem. Este é o grande Vaikeno aqui na RTM. Vaikeno, obrigado e até a próxima oportunidade. Direitamente para a Rádio RTM. Obrigado, eu. Pois bem, por cá também colocamos um ponto final à rubrica Flash Novidades. Espaço Is de Alto. Ao microfone, se deviam. Félix Laleu é o meu nome. Continuação, nos estúdios centrais da Rádio RTM, nos Estados Unidos da América, com Castro Marioco. Até a próxima edição.